Ela é bonita, o toque do aproxé E a força de onde vem, ninguém explica Ela é bonita, o gueto a tua fé Eu vou mudando a pé pela cidade Unida, o toque do aproxé E a força de onde vem, ninguém explica Ela é bonita Verdadeiro amor, você vai onde eu vou Verdadeiro amor, você vai onde eu vou